Bom, Riffes, hoje eu vou mostrar pra vocês como está o Lago Marinho depois de um mês, mais ou menos de um mês, que a gente fez essa manutenção. Nós esvaziamos o lago pela metade, tiramos todos os corais, todos os peixes, a maioria das rochas, algumas a gente tirou, outras a gente conseguiu só fazer uma limpeza nela e colocar novamente e fizemos essa nova montagem, essa cascata aí nova, fizemos aquela dali também e essa daqui que na verdade é só uma rocha que fica metade pra fora e metade pra dentro do lago. É minhas partes de ornamentação, isso eu gosto. Aqui em cima a gente colocou uma lumináriazinha bem fininha, Nemo Light essa luminária, na verdade ela só serve aqui, né, o lago ser tão grande, ela só clareia à noite, dá aquele efeito de aquário na parte de noite e o nosso mangue que tá cada vez maior, ele vai passar por uma podazinha, tá bem grande, tá bem legal, faz uma filtragem sensacional, é uma coisa que eu digo que é fundamental aí pra quem quer ter um lago marinho. Bom, essa atualização é pra mostrar como tá indo o desenvolvimento dos corais, galera. Eles sentiram bastante, tão sentindo ainda porque a gente tá com muita apitase, ainda não conseguimos colocar copperband, mas pretendemos colocar um copperband, pretendemos colocar bailarino também. Bailarino tá meio em falta, né. Aliás, se alguém tiver bailarino aí, bota nos comentários aí que bailarino a gente já não recebe há um tempo. Bailarino do bom, né, que tem uns que tão chegando bem pequenininho que só Jesus. Então, pessoal, essa é a atualização, colocamos aqui uma variedade muito grande de coral, estamos trazendo mais acróporas pra cá. A gente tem essa grandona aqui que o pessoal já conhece, que tá com uma coloração bem incrível e agora a gente trouxe essas acróporas aqui. É uma Tênis Blue, uma Red Dragon e uma Green Dragon. Bom, vamos trazer mais, vamos trazer mais algumas mudas que tão lá dentro. Trouxemos também uma Pikachu, se você reparar, ela tá bem ali em cima. A gente cortou o caule dela e trouxemos só a parte da base e já tá subindo já. Se você reparar, ela já tá subindo já ali, tá ficando bem bacana. Trouxemos bastante coral, galera. Tem Leather, tem Clovis. A minha Nêmona aqui, ela dividiu a ponta laranja. Uma Nêmona que demora muito a dividir. É uma BBT. Por isso que tem um valor diferente de uma Bubble. Botamos esse Leather aqui também. É um Leather peludo, tá bem bonito. Os Carpets estão voltando a abrir os pólipos lá atrás. Se você reparar, estão fechados ainda. Desde a mudança, sofreram bastante. Mas já estão voltando a abrir os pólipos. Todo dia eles abrem um pouquinho mais. Tá ficando bem bacana. HummerFrog. O pessoal pergunta muito pelos torches se estão indo bem no sol. Olha aí, ó. Tá com uma variedade aqui desde a 24K até o verde ponta branca. Uma variedade bem grande aqui. Tá ficando bem bacana. Beleza, pessoal? Essa daí é mais uma atualização aí do nosso Lago Marinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês essa ilhazinha que a gente fez. O Bouncing. Tá indo muito bem. Ele tá... As bolhazinhas dele tá crescendo. Aqui tem uma acrópora... Vale da roxa. Muito roxinha mesmo. Muito roxa. Muito bonita. Aí eu fiz essa montagenzinha. Você pode ver? Tá com umas algazinhas aí, ó. Tá vendo? Bem natural. Aí eu fiz essa montagenzinha pra cá. A cascata que vem daqui, né? O mangue tá lotado de canto homófagos. A gente precisa até fazer uma poda. A água cai. E vem pra cá. Já chega geladinho. E aqui é mais uma cascatinha. Bem bacana, né? O pessoal tá perguntando muito sobre a manta que eu utilizei aqui. Nós utilizamos muitas mantas aqui. Usamos... É... Via Plus 7000 com fibras. Usamos manta... É... Para lagos cubos, se eu não me engano. Usamos rejunte de piscina. Um cimento que eu não lembro o nome. Que foi pra colar o vidro. O vidro ele vem até aqui mais ou menos. Dentro do... Dentro da parede, né? Por trás. E... Foi utilizado um... Um cimento que eu não lembro o nome agora. Já perguntei pro... Pro pedreiro que me auxiliou. Ele não lembra o nome. E ele gruda o vidro no cimento. Ele é exclusivo pra fazer isso. E... Foram esses materiais que foram utilizados. Um cimento bem fininho. Bem fininho pra... Pra ajudar na impermeabilização por dentro. Manta... De lago. Uma total de cubo. Pote preto com laranja. E um Via Plus 7000 de fibras. Foram os materiais utilizados. Na verdade, você gasta mais pra ir permeabilizado. Que pra montar um... Um... Um lago desse. Que... Pra você montar, você gasta bem menos. O mais caro aqui é o vidro. O resto é tudo mais em conta. Telha de chuva, né? Telha de casa. Você gasta... Bem menos. É uma coisa bem econômica. E dá um visual bem bacana. Um... Um visual bem agressivo. Pra quem chega e fala assim... Caraca. Beleza? Então, curte esse vídeo. Se você quiser saber mais informações. Deixe aí nos comentários. O que mais você quer saber. E... Tamo junto.